O canal Dão Bispo Febre do Rato! O canal Dão Bispo Febre do Rato! De fetos abortados, como adoçante, nos refrigerantes. Alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem, que isso é um procedimento comercial normal. Então está aí, toma para a psicóloga, você é mais do que um homem sanduíche. Você é um abortista terceirizado. E o governo acha isso normal. E a população, vamos dizer, claro, a informação circula, mas já expliquei para usar a função da grande mídia. Chama-se mídia porque está no meio, representa aquilo que todo mundo sabe ao mesmo tempo e que sabe o que os outros sabem. Se está fora da grande mídia, tem muita gente que sabe, mas não entra no debate público e não tem peso político. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e que compartilham o vídeo. Muito obrigado apoiadores do canal no Apoia-se, PicPay, e membros do canal. Fabrício de Souza, Olívia Bambina, Tayjuva, Cícero Márcio, Paulo Silva, Cobar Reabilitado, Benice, Rosa Maria, Marcos Frederico, Bruino Amaral, Erildo Durico e Ignoranta do PicPay. Links dos grupos na descrição. E ouça também o podcast Barca Furada.